Música És a terra querida da saúde Meu céu é o mais lindo que já vi Eis um quê de poesia que não pude Explicar nesses versos que escrevi Ladeada de montanhas de vejantes Tens no centro bem alto a tua cruz Travejada de lâmpadas brilhantes Que nos lembra o madeiro de Jesus Acolhe todo aquele que procura Amigo no teu solo Nesse mundo de tanta desventura Não desprezas o pobre forasteiro Deus te guarde, bendita Santa Branca Para o orgulho de um povo varonil Que em teu solo a tristeza estanca Bendicendo o glorioso Brasil Deus te guarde, bendita Santa Branca Para o orgulho de um povo varonil Que em teu solo a tristeza estanca Bendicendo o glorioso Brasil Bendicendo o glorioso Brasil Amigo no teu solo a tristeza Anche prarasons A esperança Bendicendo o glorioso Brasil Bendicendo o glorioso Brasil